O Vozes dos Biomas está no ar! A Amazônia e o Cerrado estão no centro da pauta deste episódio. Qual é a situação atual da conservação da Amazônia e do Cerrado? Quais são os maiores tipos de pressões sobre os biomas? Que tipo de alternativas possíveis existem para reverter estes quadros? Em nossa entrevista 114 do programa Vozes dos Biomas, a geógrafa Ania Lenkrar, Mestra em Sessoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica e Doutora em Recursos Florestais e Conservação, nos explica este cenário. Ela é a diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e PAN e coordenadora da equipe Cerrado do MAP Biomas. Professora Ania, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E vamos começar nosso bate-papo. Qual é o panorama atual da situação da Amazônia, em termos socioambientais? Olha, a Amazônia, bem, primeiro que a Amazônia representa quase a metade do nosso país. 49% do território brasileiro pertence ao bioma Amazônia. Então, a Amazônia brasileira também é a maior parte do bioma Amazônia como um todo, que pega outros países, né? Mas, então, ela é fundamental, fundamental e tem sido, tem sido o bioma muito afetado nos últimos 30 anos, principalmente, né? Onde, com taxas de desmatamento muito elevadas. E a Amazônia também, ela é interessante, porque a Amazônia, ela ganhou o mundo, né? As pessoas, talvez, no mundo como um todo, sabem, talvez nem saibam quais são os outros biomas brasileiros, mas conhecem a Amazônia, né? Então, por a Amazônia ter essa importância para o Brasil e para o mundo, né? Ela tem sido um laboratório, de uma certa maneira, de experiências positivas e negativas. E, então, o que a gente viu em ciclos na Amazônia, nos últimos, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, na década de 90, foi um momento muito difícil para a Amazônia, um momento de expansão, descontrolada de todo tipo de atividade, né? E isso levou a uma necessidade de controlar esse processo. Então, nos anos de 2000, na década de 2000, principalmente para o final da década de 2000, no meio para o final, começou a se ter um debate sobre uma outra forma de atuar na Amazônia, de ocupar a Amazônia, e realmente reduziu o desmatamento. A gente teve uma redução importante no desmatamento, que culminou aí com a menor taxa de desmatamento em 2012. Então, são muitas lições aqui, né? E, atualmente, infelizmente, né? Nós estamos, num momento, retrocedendo na história, porque as taxas de desmatamento voltaram a ocupar um patamar que elas não ocupavam, por exemplo, desde 2008. Nós voltamos para o patamar de mais de dois dígitos, ou seja, de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, né? Somente nos últimos três anos, houve um aumento de pelo menos 56,6% do desmatamento anual, né? De um período para o outro, ou seja, nos últimos três anos, em comparação aos três anos anteriores. Então, isso é muito, chama atenção e temos que nos preocupar com isso. E, Anny, quais são os tipos de pressões mais recorrentes, né? Na qualidade, que a gente possa dizer assim, que são os mais, vamos dizer assim, fortes, né? Que dão esse impacto todo. Quando a gente analisa os dados de desmatamento, fica muito claro o que está se passando na Amazônia. Hoje, nós estamos vivendo um momento de desgovernança total sobre o uso dos recursos naturais. E por que eu falo isso, né? Quando a gente pega as principais categorias fundiárias, por exemplo, e a gente vê que grande parte do desmatamento, um pouco mais da metade do desmatamento, tem ocorrido em terras públicas. Principalmente aquelas que ainda não sofreram nenhuma destinação. E aí, com um enfoque para as florestas públicas não destinadas. Então, só para a gente clarear o que eu estou chamando desse pacote de terras públicas, né? Eu estou chamando as terras indígenas, que são consideradas terras públicas, né? Mas de uso dos indígenas. As unidades de conservação, que são unidades de conservação de uso sustentável ou proteção integral, né? Uso sustentável pelas comunidades tradicionais. Então, são parques, reservas extrativistas, né? Entre outros. E aí tem aquele pacote de florestas, de áreas que são terras públicas que ainda não sofreram uma destinação, né? Então, dentro desse pacote, tem aquelas que já foram registradas como floresta, mas elas ainda não foram destinadas para virarem uma terra indígena, uma unidade de conservação, né? Um assentamento diferenciado ou alguma coisa assim. Então, essas florestas públicas não destinadas são hoje a categoria fundiária, vamos dizer assim, que tem sofrido mais com o desmatamento. Ou seja, basicamente, são áreas públicas que estão sendo invadidas e griladas. Esse, hoje em dia, é o principal foco do desmatamento na Amazônia. E falando em restauração ecossistêmica e também meios para poder superar essa situação, quais seriam os caminhos que vocês consideram viáveis? E se tem algum exemplo exitoso também, né? Porque a gente sabe que a Amazônia tem uma dimensão tão grande, né? E tem alguns exemplos de ações também. É, eu acho que é importante, quando a gente olha para a Amazônia, a gente pensa, nossa, mais de, um pouco mais de 80% da região ainda se encontra, não intacta, mas ainda se encontra com floresta, né? Com árvores, com, enfim. Sabemos pouco ainda da qualidade dessa floresta, né? Muitas áreas foram degradadas pelo fogo, outras, enfim, né? Por outro tipo de exploração madeireira descontrolada, mais, mais de 80% da Amazônia ainda tem cobertura florestal. E aí, como é que a gente fala de recuperação, né? Num cenário desse? Parece que a gente está, não, olha, ainda tem muita floresta. Mas, na realidade, não, né? A gente tem que pensar na Amazônia como um sistema, né? Um sistema em que, se a gente tirar muita floresta, a capacidade de geração, por exemplo, de chuva mesmo, ela vai reduzir, né? Porque a água, né? O vapor de água, quando entra na Amazônia, que vem uma parte, né, importante do oceano, vai reciclando essa água. E quem recicla essa água e vai passando por toda a Amazônia, né? Até chegar ali, próximo ali ao Acre, né? Na beira dos Andes e dá uma volta e volta e vai para o sul do Brasil, né? Centro-oeste do sul do Brasil, é importante que esse tapete verde, eles tenham uma continuidade para que, justamente, essa ciclagem, ela funcione. Então, isso quer dizer que, para as áreas, principalmente no arco do desmatamento da Amazônia, é preciso que sejam trabalhadas estratégias de recuperação, né? Recuperação de áreas, principalmente, ao longo dos rios, né? Recuperação de áreas, por exemplo, de reserva legal, que está dentro do que a gente chama de código florestal, né? O código florestal, ele indica quais são essas áreas que são áreas, vamos dizer, prioritárias para recuperação, né? Para restauração florestal. Bom, pelo que você está falando, então, é nada mais do que respeitar a legislação, né? Que já é diferente. E só para a gente ter uma noção um pouquinho espacial, né? Esses 20%, né? Que estão sofrendo essa pressão, ficam em quais regiões, assim, para você localizar espacialmente? Sim, quando nós olhamos para a Amazônia, e a gente pensa as áreas mais desmatadas da Amazônia, a gente pensa no oeste do Maranhão, né? No norte do Mato Grosso, a região de Rondônia, né? No leste, principalmente, mas no nordeste do Acre, né? Eu estou indo por baixo, né? No Pará, que é o estado que tem aí liderado o ranking do desmatamento nos últimos anos, o Pará, ele tem várias frentes de desmatamento, né? Principalmente a região leste do Pará, né? A região da Transamazônica e, atualmente, a região da BR, da rodovia BR-63, conhecida como Cuiabá-Santarém, que vem do Mato Grosso e vai rasgando ali o oeste paraense até a cidade de Santarém. Então, essas, quando nós olhamos, parece um arco mesmo, né? Que vem do leste, da região leste, ali do Pará e oeste do Maranhão, aí vai para o sul do Pará, né? Norte do Mato Grosso, Rondônia, então, é um arco. Esse arco, ele tem se desfeito porque existem duas frentes importantes do desmatamento atualmente. Uma que é essa que sobe, né, do Mato Grosso e vai para Santarém através da BR-63 do Pará e uma outra que sobe de Porto Velho e vai rumo a Manaus, né? Na conhecida BR-319. Iane, exemplos exitosos, né? O que a gente poderia dizer assim que são caminhos, né, que já estão sendo viabilizados para essa restauração ou então tanto de políticas públicas como de ações de iniciativa de restauração ecossistêmica? Olha, eu acho que quando a gente fala de restauração, né, é importante a gente, de fato, trabalhar um plano, né, um plano de restauração que indica as áreas prioritárias, né, porque restaurar não é uma coisa simples, barata, né, além de tudo, você precisa ter um, vamos dizer, precisa ter quem consiga prover as sementes, por exemplo, né, então tem toda uma cadeia produtiva ligada à restauração. Então, eu diria que uma iniciativa promissora muito importante que tem sido levada, assim, realizada na Amazônia é a história das cabeceiras do Xingu, né, que foi, tem sido uma iniciativa organizada, coordenada pelo ISA, pelo Instituto Socioambiental, né, em que eles, inclusive, desenvolveram uma forma de fazer restauração, né, que eles chamam de muvuca, que eles simplesmente colocam, misturam ali tudo e deixam, abandonam a área de forma que aquela área vai conseguir se recuperar, né, porque é isso, tem restauração, fazer restauração, que a gente chama de passiva, né, ou talvez seja a forma mais barata, quando você separa uma área, você abandona, cerca essa área, né, do que você realmente plantar todas as, né, é muito caro, mas é, assim, é viável quando tem um compromisso, né, um compromisso do produtor, um compromisso da comunidade, quando tem uma cadeia instaurada, por isso que programas são muito importantes, né, porque às vezes você precisa, de fato, indicar quais são as áreas prioritárias. Bom, então agora a gente vai viajar para o Cerrado, né, falar um pouquinho sobre a situação do Cerrado, que você coordena, né, justamente no MapBiomas, né, dar uma noção de qual é a situação atual do bioma. Então, é muito engraçado, muito interessante esse, essa coisa, né, porque eu sou da Amazônia, nasci em Belém, trabalhei muitos anos, pelo menos uns 20 anos da Amazônia, antes de vir para o Cerrado, né, continuo trabalhando com a Amazônia, mas agora também me apaixonei pelo Cerrado, hoje moro no Cerrado, e acho esse bioma uma coisa incrível, né, de uma beleza impressionante, estou aprendendo muito sobre a questão cultural do Cerrado, né, que é uma coisa que eu tinha pouco contato e agora, assim, numa iniciativa muito interessante que nós temos junto com o ISPN, chamada Tô no Mapa, que mapeia comunidades tradicionais do Cerrado, a gente consegue entender, né, a diversidade de culturas que tem nos povos e comunidades tradicionais do Cerrado. Mas agora, falando um pouco sobre o Cerrado, o Cerrado é o, diria que é o segundo bioma mais relevante, né, para o Brasil, ele é o segundo bioma também em tamanho, né, ele é a savana mais biodiversa, né, e diversa do mundo, e eu acho que justamente pelo fato dele ele está no meio de vários biomas tão diferentes, né, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa, né, ou Mata Atlântica, né, eu acho que não tem conexão com Pampa, mas, enfim, essa questão do Cerrado, ele está ali no meio de, de todos esses biomas, né, faz dele um, uma coisa muito especial, né, e, e uma outra coisa importante, né, o Cerrado, ele também é o berço de várias, de várias das, das grandes bacias que temos no Brasil, né, então ele tem também uma importância nesse sentido, como eu falei, ele é super rico culturalmente, né, e a gente pouco conhece, e ele também é o maior produtor de alimentos do Brasil, acho que um pouco mais da metade, mais da metade de vários grandes produtos aí de commodities são produzidos no Cerrado, então ele tem uma importância muito estratégica, né, infelizmente ele é um bioma que já foi muito desmatado, convertido, né, nós temos um pouco mais de, da metade do bioma ainda em pé, né, uma parte disso é, vamos dizer, secundário, ou seja, né, recresceu, foi, passou por um processo de restauração, mas vamos dizer que um pouco mais da metade do bioma ainda tem vegetação nativa, né, os principais tipos de vegetação nativa que a gente está falando, aquela formação, são as formações florestais, né, ao longo dos rios, principalmente, alguma mata seca, tem aquelas formações que a gente chama de savânicas, né, que é o cerrado estrito senso mesmo, que mistura árvores frondosas algumas vezes, né, com, ao longo dos rios, né, com algumas árvores retorcidas, com gramínea, com arbustos, né, então, e uma variação disso, né, e até as áreas que são gramíneas mesmo, né, então, o cerrado, ele tem esse gradiente que vai de uma vegetação florestal mesmo, densa, né, até uma graminha pura, né, então, é um gradiente. O cerrado também tem uma coisa muito interessante sobre ele, que ele é um bioma mais adaptado ao fogo, né, o fogo é um elemento presente, ecologicamente importante no cerrado, mas ele tem um período para acontecer, ele tem uma frequência para acontecer, né, ele tem uma forma de acontecer, que infelizmente não é a forma que vem acontecendo, e, e quando eu digo infelizmente, é porque o ser humano, as atividades, né, humanas que têm sido desenvolvidas no cerrado, têm usado o fogo fora do seu padrão, e isso tem influenciado muito na forma como o cerrado, enfim, devolve isso para a gente, né, em termos de, de água, em termos de, bom ar para respirar, em termos de, de várias coisas, né, então, tem sido um bioma muito ameaçado também, como a Amazônia, para vocês terem uma ideia, atualmente, né, a gente teve 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, tivemos 8 mil, um pouco mais de 8 mil no cerrado, né, 8 mil quilômetros quadrados no cerrado, só que o cerrado é duas vezes menor que a Amazônia, e o cerrado tem metade do seu bioma, só, vamos dizer, em vegetação nativa, a Amazônia é quase duas vezes maior que o cerrado, e tem 80% do bioma ainda preservado, um pouco mais de 80, né, então, é isso, assim, eu diria que hoje o cerrado, ele é um bioma super ameaçado, né, todas essas frentes de expansão, do agronegócio, realmente estão concentradas no cerrado, e mais do que nunca, a gente precisa olhar para o cerrado, e fazer com que ele tenha esse status, né, tão importante quanto a Amazônia tem para o mundo, é importante produzir, é importante produzir, mas é importante conservar também. E, bom, você falou das pressões, né, da questão do fogo, mas quais são as outras pressões que a gente pode dizer que o cerrado tem sofrido? É, eu diria que essa expansão dos monocultivos, né, da grande agricultura, como, por exemplo, soja, algodão, milho, eu diria que esse, isso hoje representa o principal desafio do cerrado, né, e por que eu chamo de desafio? Porque, de fato, esse tipo de produção, ele não vai caber em qualquer lugar, né, tem um cerrado, ele tem, por exemplo, onde essas, esses cultivos estão expandindo, é onde tem mais, mais vegetação nativa, na região do Mato Piba, por exemplo, né, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nessa região onde a gente tem, acho que 44% da área de vegetação nativa, ainda, né, em pé do cerrado, tá nessa região, e essa região que tá sofrendo maior pressão pelo desmatamento. E pressão justamente para a expansão de cultivos, né, agrícolas. É uma região muito, um pouco árida, às vezes, né, um pouco mais seca, então precisa ter irrigação nessas áreas, e aí vem um outro impacto, né, então é uma agricultura que, para ela ser viável, talvez ela comece a ser irrigada, ela tenha que ser irrigada. Então, qual a viabilidade disso no futuro? Então, eu acho que são várias coisas que têm que ser pensadas e ordenadas, né, para que essa expansão não ocorra da forma que vem ocorrendo, né, e que talvez se possa utilizar áreas que já foram desmatadas, áreas de pastagem produtiva, né, para, de fato, ter uma, vamos dizer, para que a gente não tenha uma, não pare de produzir, né, porque eu acho que isso é importante para o Brasil, mas que tenha uma produção que respeite as questões ambientais, né, que respeite, que tenha como leima a sustentabilidade, de uma certa forma, e a sustentabilidade passa por isso, né, você pensar no futuro e não avançar de qualquer maneira sobre as áreas que ainda estão, as áreas ainda de vegetação nativa. E, Anny, a gente sabe que tem as ações antrópicas, né, como você está explicando para a gente, e tem as mudanças climáticas em decorrência também dessas ações, mas que também já são percebidas, as estiagens, secas, como é que você vê no contexto das mudanças climáticas, né, quais são os alertas, né, nessa região, principalmente, principalmente por ser berço das águas, né? É, então, as mudanças climáticas, elas têm um papel muito forte no, vamos dizer, no desenho e no desenho atual e futuro dessas regiões, aí eu não falo só do Cerrado, eu falo também da Amazônia, né, as mudanças climáticas, elas impactam diretamente a temperatura, né, ou seja, a gente está vivendo temperaturas mais altas, a gente está vivendo períodos de seca mais longos, né, e isso tudo tem um efeito, tem um efeito sobre a questão, por exemplo, dos veranicos, né, e aí das pessoas que plantam, por exemplo, para colher duas vezes no ano, duas safras, né, então isso vai ter um impacto sobre isso, tem um impacto fundamental sobre o fogo, a dinâmica do fogo, né, então quanto mais seco, mais árido, né, maior a probabilidade do fogo se espalhar, e aí ocorrerem incêndios graves, né, e impactar, inclusive, a agricultura, mas impactar em toda, né, todo o processo e o regime de fogo do Cerrado, então, as mudanças climáticas podem afetar isso, e eu diria que a Amazônia, ela sofre uma coisa parecida, né, apesar da Amazônia não ser um bioma adaptado ao fogo, né, ser um bioma sensível ao fogo, o processo de seca, né, vamos dizer, de secas extremas acontecendo com maior frequência pode levar a floresta a ter, por exemplo, muita perda de, as árvores, né, perderem muito as suas folhas, e aí qualquer fogo que entra nessa floresta vai ter um impacto grande, né, porque as árvores da Amazônia, elas não são como as árvores do Cerrado, né, as árvores do Cerrado, elas têm um, uma resistência maior ao fogo, mas as árvores da Amazônia, elas não podem chegar perto do fogo, né, que elas não estão preparadas para isso, e aí elas vão morrer, né, e aí é muito mais difícil o processo de restauração de uma área degradada pelo fogo, né, então as mudanças climáticas, elas têm, elas têm tido esse papel, né, e os pesquisadores têm, realmente têm muitos receios relacionados ao papel de verões mais intensos, mais fortes, mais frequentes, né, de secas extremas, podendo deixar essa paisagem mais inflamável e mais seca, mais seca e inflamável. É, é complexo mesmo, né, a gente vê, assim, essas mudanças e, e a gente não fala mais em futuro, fala em presente, né, a gente está vivendo isso, né, vivenciando. E o diálogo entre os biomas, né, então a gente tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem os demais, mas eu gostaria que você falasse também para a gente entender como é que esse diálogo existe, né, que às vezes a gente não faz essas inferências. A gente pensa, não, são biomas completamente diferentes e o fluxo entre eles, né, a gente não imagina que seja um fluxo tão claro. Então, talvez eu comece por um lugar, assim, tipo, o Cerrado, ele é impactado pelo processo, pelo que acontece na Amazônia e a Amazônia também, né. Vou dar um exemplo, assim, né, na época que teve, por exemplo, a moratória da soja na Amazônia, o que aconteceu? O Cerrado não estava na moratória, então a expansão da soja, ela se voltou para o Cerrado, né, o desmatamento no Cerrado chegou a ficar mais alto em termos absolutos, né, do que o da Amazônia. Então, o Cerrado passou, então, por uma restrição que foi imposta à Amazônia, o desmatamento no Cerrado cresceu, né, e a mesma coisa ocorre ao contrário, né, tem pessoas que comprar hoje uma terra no Cerrado, talvez seja um pouco mais caro, dependendo do local, do que comprar uma terra na Amazônia. Então, as pessoas, às vezes, ganham dinheiro no Cerrado, né, e usam esse dinheiro para investir na Amazônia, comprando terras na Amazônia e algumas vezes terras ilegais, né. Então, esse processo, ele, vamos dizer, é um fluxo entre um bioma e outro, porque, queira ou não queira, os dois biomas, eles têm, eles têm sido pensado, né, pela, como, como, o Cerrado como área de consolidação da agropecuária brasileira, e a Amazônia como área de expansão dessa agropecuária, né, então, tem uma relação muito forte entre eles. O que eu tenho experienciado, né, é que hoje, cada vez mais, muitos pesquisadores que ou trabalhavam na Amazônia já tiveram gostinho de fazer uma parceria com alguém que trabalhou no Cerrado e vice-versa, né, é alguém que trabalha no Cerrado, conhece muito os problemas da Amazônia, agora o Pantanal também, né, tem sido um bioma bastante falado, e eu acho que é importante essa troca, né, e aí eu digo por experiência própria, né, eu aprendi, eu saí da minha caixinha, da minha zona de conforto, quando eu comecei a trabalhar com o Cerrado, né, tá certo que eu não, então, eu comecei a trabalhar num aspecto que era um aspecto muito, assim, de, ó, mapeamento, monitoramento do uso do solo do Cerrado, né, é claro que trabalhando com a questão de fogo no Cerrado eu preciso aprender ainda muito, mas muito mais, né, mas estou aprendendo cada vez mais, então, e eu penso que essa troca entre os especialistas, os cientistas, o pessoal do terceiro setor, né, das organizações não-governamentais que atuam, é muito rica, né, e eu acho que a gente tem muito, muito que aprender um com os outros, né, a Amazônia traz experiências riquíssimas de vários anos de investimento, né, de modelos de pagamentos por serviços ambientais, de agricultura sustentável, agricultura sem fogo, né, tem várias experiências na Amazônia muito interessantes, e provavelmente existem no Cerrado também, mas a gente tem que cada vez, conhecer, né, conhecer melhor e trocar, né, eu acho que essa troca é muito rica e muito importante. Só vou fazer mais uma questão para você, a gente tem a lei da Mata Atlântica, e discute-se muito que os outros biomas também têm as suas próprias leis, gostaria de saber o seu parecer a respeito. Eu acho fundamental, acho fundamental, assim, a Mata Atlântica, de longe, foi o bioma mais afetado, né, historicamente, foram anos, anos e anos de expropriação, desmatamento, enfim, né, e uma lei muito importante, né, que ajuda a, enfim, pelo menos a indicar um norte para a conservação do bioma, a restauração do bioma, né, eu acho que o mesmo deveria acontecer para todos os biomas, e aí eu não coloco só o Cerrado Amazônia, né, mas para o Pantanal, a Caatinga, o Pampa, acho que todos os biomas brasileiros têm uma coisa única e importante, né, e trazem aí aspectos culturais, aspectos humanos, aspectos ecológicos fundamentais, e que devem ser respeitados e ressaltados e valorizados numa lei, ou em leis, né, específicas. Bom, a gente está chegando aqui aos momentos finais, né, do nosso bate-papo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, e também, acho que, ressaltar a importância desses dois biomas, né, que a gente sempre fala, às vezes as pessoas se veem muito distantes, que ainda estão presentes, né, nesses biomas, entender que, eu estou aqui na Mata Atlântica, mas eu também dependo da Amazônia, né, dependo do Cerrado, e isso é uma constante também para os demais, né. Sim, é, eu acho que é isso, assim, quando nós olhamos os dois biomas, eles representam, assim, mais de 70%, quase 80%, né, do nosso país. Então, eu acho que a gente está falando de uma porção importante do nosso território nacional, ocupado por esses dois biomas, são muito preciosos, né, provém serviços ecossistêmicos fundamentais para o nosso dia a dia. Então, a maioria da população brasileira vive em cidades, talvez esqueça dessa conexão, dessa relação, né, mas quando a gente olha de perto, qualquer coisa que a gente faça, naquilo que a gente come, né, a água que a gente toma banho, vai ter alguma coisa relacionada a esses dois biomas. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né, e ver o que que a gente pode fazer como, como, enfim, né, sociedade civil, ente, né, civil, enfim, para poder ajudar na conservação desses biomas. A gente está de longe, às vezes não pode fazer muito, mas, às vezes, uma mudança de comportamento nossa, né, às vezes, falar mais sobre o assunto com outras pessoas, isso já vai criando uma consciência coletiva que muda um pouco a forma de olhar para biomas tão importantes como a Amazônia e o Cerrado, né. Bom, Eni, gratidão, né, que a gente possa ter um próximo diálogo, né, com os novos estudos, né, que estão sendo sempre frequentes e de monitoramento que tanto você faz pelo IPAM ou pelo macrobiomas também. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um abraço ao pessoal das Vozes dos Biomas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto